Olá a todos, o meu nome é Tony e este é o Blue Snowball Ice, provavelmente o microfone mais popular no que toca a upgrades em termos de áudio para youtubers a um preço bastante acessível na sua categoria. Neste vídeo irei fazer uma análise deste produto e um teste de voz, por isso tenham a certeza de ver o vídeo até ao fim para não perderem todas as informações acerca deste microfone, devo dizer ainda que para todos aqueles que estejam interessados em comprá-lo, vão poder encontrar um link na descrição para que o possam fazer. Para começar, dentro da caixa vão poder encontrar o próprio microfone, um pequeno guia de como utilizá-lo, o cabo que tem cerca de 1,80m que podem ligar ao microfone e depois ao vosso computador e também um pequeno tripé que encaixa diretamente no microfone. Honestamente, eu não gosto muito do tripé e isto porque ele não é ajustável em altura, o que significa que se quiserem elevá-lo para que possam falar diretamente para ele, terão de colocá-lo em cima de algo ou elevar a própria mesa onde ele esteja apoiado. No entanto, poderão sempre comprar um braço articulável para resolver este problema e assim conseguirão colocá-lo fora da mesa quando não estiverem a utilizá-lo e também ajustá-lo mais facilmente quando for a altura de gravar a vossa voz. Em termos de design, este microfone oferece um design simples e literal ao seu nome. Eu comprei o meu em preto, no entanto ele ainda está disponível em branco, na parte da frente vão poder encontrar o logo da Blue encromado e ainda um LED vermelho um pouco mais acima que indica se este está conectado ao vosso computador ou não. Na parte de trás podemos encontrar mais uma branding onde está escrito Snowball Ice com algum relevo e um pouco mais abaixo a conexão de áudio para poderem ligar o Snowball ao vosso computador e aqui gostava que tal como o seu irmão mais velho Blue Yeti este também tivesse uma entrada para headphones para que pudessem ouvir o que o microfone está a captar durante a gravação. Esta é a minha primeira crítica, mas vamos ver como é que este microfone se sai na qualidade de som. Passando para a parte das funcionalidades, para além de ser um microfone com um design simples, o Blue Snowball Ice tem algumas funcionalidades que valem a pena mencionar. Primeiramente e para mim a mais interessante é a sua simplicidade. E não, não me estou a repetir referindo ao seu design, mas sim à facilidade como este trabalha. É só ligar ao vosso computador e ele já está a funcionar. Não necessita de qualquer tipo de software ou drivers, quer no Windows ou no Mac e ainda funciona com consolas como a PS4 e a Xbox One. Contudo, o que vem incluindo na caixa não poderia ser mais simples de utilizar, sendo que o Blue Snowball Ice pelo preço é um microfone que impõe o seu lugar no mercado atual de microfones dedicados e por 60€ oferece uma boa qualidade quer em termos de construção quer em termos de qualidade de gravação. Mas não se deixem enganar, este não é um microfone como o Blue Nessie ou até mesmo o Blue Yeti. No entanto, não me deixa de ser um bom microfone, nem é por isso que eu vou deixar de recomendar para qualquer pessoa que queira fazer upgrade ao seu microfone ou que simplesmente queira fazer algum tipo de gravação musical ou até mesmo para vídeos no YouTube. E para a parte mais interessante deste vídeo e provavelmente também aquilo que vocês já estão à espera desde o início, aqui tem um teste de voz. Eu vou primeiramente fazer um teste de voz com edição e depois sem edição para que vocês possam verificar a diferença e ter uma noção de quais são os resultados que vão obter quando comprarem este microfone. E este é o teste de gravação com o Blue Snowball sem qualquer tipo de edição, eu estou a cerca de 1 metro do microfone e é assim que ele soa quando estão a falar diretamente para ele a esta distância e com algum barulho de fundo como por exemplo as ventunhas do meu computador e até mesmo os sons aqui à volta do meu quarto. Agora aqui tem uma sample de como é que este microfone soa com alguma edição, mais uma vez estou a falar a cerca de 1 metro do microfone dentro das mesmas condições com o barulho de fundo do meu quarto e das ventunhas do meu computador. Como vocês poderão ouvir o som é bastante bom para o seu preço e é uma excelente opção entre level, apenas vos aconselharia a comprar um pop filter e um braço articulado para tornar a utilização deste equipamento muito mais suave e satisfatória. Se quiserem podem ainda fazer o upgrade para o original Blue Snowball que conta com 3 modos de gravação, cada um com o seu objectivo o que torna o microfone ainda mais versátil, deixo também o link para esse na descrição para aqueles que estiverem interessados a fazer um pequeno upgrade a este microfone que eu tenho aqui hoje. Com isto dito eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal para mais análises como estas e mais importante que isso por favor comentem o que acharam deste microfone e da própria review. Muito obrigado por assistirem e vejo-vos no próximo vídeo.